Aí me deu na Maria da Penha, na marra, ameaçado, bateram em mim, no momento em que ela encontrou uma carta, que esse foi o maior erro que eu cometi. A arma que a juíza cita, que é a arma que ele teria cometido o crime, foi fabricada meses depois. Exatamente, a gente fala que não existe a presunção de inocência na lei Maria da Penha. Pelo contrário, entrou com uma denúncia, já é a veracidade, é culpado e condenado. E, Marco, assim, a tua história pouca gente conhece, né, o teu lado, a tua versão. Você já deu algumas entrevistas, eu acho que até poucas, né, que deveria, isso deveria ser um assunto que as pessoas deveriam conhecer. Porque muita gente fala sem conhecer de fato o que aconteceu. Eu ouvi em uma das tuas entrevistas, você falando sobre as suas ameaças e vi o vídeo que o Alexandre postou hoje dela falando, da sua ex-esposa, que as violências foram psicológicas. Como que você se sente vendo isso, sabendo que a pessoa publicamente afirma, se contradiz e você fica com uma sensação de o que eu faço, o que eu posso fazer em relação a isso? Escuta, pra mim, tudo isso é uma palhaçada. Agora, hoje, quando você precisa do respaldo legal do Poder Judiciário, você precisa de um milagre. Porque se entra lá, não sai. Eu fui, desde criança, educado, valores que ainda tenho. E entre eles está obedecer e respeitar os representantes da lei, policiais, respeitar mulheres, crianças, proteger mulheres e crianças e idosos, etc. Toda a minha vida fiz isso e continuo fazendo. Mas eu acreditei na justiça do Brasil, porque eu nunca tinha passado nem sequer por uma calçada de uma delegacia. E eu fui traído. E de uma forma suja, horrível. Pra as pessoas entenderem, o que foi esse assalto? Esse assalto, ele gerou uma denúncia contra o senhor nesse assalto? Não. O assalto em si gerou um BO, onde eu conto o que aconteceu e tal. Afirmo que me roubaram tanto dinheiro. Houve esse assalto e nesse assalto ela foi atingida? Agora, nesse assalto ela foi atingida e eu também. O senhor também foi atingido? Porque foram duas vítimas. Não uma, como falam por aí. Ela foi ferida, tem mais gravidade e tal. E eu também. Eu enfrentei os emvergonhas, os marginais, para defender minha família. Infelizmente, aconteceu isso. Tá. E em algum momento ela usa esse assalto pra dizer que o senhor teria dado esse tiro nela? Em algum momento, não. Em todos os momentos. Em todos os momentos. A partir do momento em que ela encontrou uma carta. É. Que esse foi o maior erro que eu cometi de ter uma relação. Só pra que as pessoas entendam um pouco a linha do tempo. Aconteceu o crime. Inclusive, o mês que vem, vamos fazer 40 anos. Foi em maio de 83. Nossa, uma renascida. 40 anos já que ele tá passando por isso. Vai fazer 40 anos. O mês que vem. Ele ficou internado 4, 5 dias. O dela, como tinha mais gravidade, ela ficou meses internada. 6 ou 7 meses internada ao todo em tratamento. 4 meses e pouco. 4 meses e pouco. E ela só foi ouvida pela polícia depois que saiu do hospital. Isso é importante. Porque depois que ela saiu do hospital, em momento algum ela fala que tinha sido ele. Ela ratifica, até aquele momento, o assalto. Porque é o que todo mundo tinha visto ali, presenciado. O laudo da polícia, a perícia da polícia, balística, tudo apontava pro assalto. Marcas de luta corporal na casa toda, indícios de arrombamento, tudo. Todo mundo viu o que aconteceu. Aí depois desse período, quando ela voltou do hospital, estava em tratamento, foi que tudo mudou. E aí mudou inclusive a versão dela. E no outro depoimento só, depois do divórcio, que ela pega e fala que teria sido ele. Então, nessa linha do tempo, é quase um ano depois só que ela começa a acusar ele. Porque ele descobriu uma carta nesse intervalo, depois de voltar do hospital, ela descobriu uma carta que ele inclusive reconhece que foi o maior erro dele. Ele tinha um relacionamento que já vinha se transcorrendo há algum tempo. Isso não foi pós o acontecimento, já vinha sendo acontecido antes. E ela encontrou essa carta. Um relacionamento extra-conjugado. Um relacionamento extra-conjugado também. E aí após isso que ela começou a acusar ele da... Foi a partir daí. Como forma de vingança. Como forma de vingança. Descobriu uma traição e falou... Mais tranquilo. Exatamente. Vou te punir por ter me traído. E a punição foi muito severa. Mas ela escondeu o fato de ter encontrado a carta. Até hoje. Mas quando ela encontrou essa carta, ela lhe confrontou com isso? Com a história da carta? Quando ela descobriu, ela lhe perguntou alguma coisa? Ela não teve o caráter de fazer isso. Até uma empregada. Isso aconteceu uns três dias depois de eu ter ido a Brasília e trazido ela para casa. Que ela encortou a carta. Ela foi levada. Chamou a empregada. Uma das empregadas. Que ela levasse até o escritório. Que eu tinha em casa. Abriu a minha capanga e encontrou a carta. Tirou. Começou a ler e a chorar. Fez esse espetáculo. E a dizer que eu não dava suporte para ela. Que eu não ajudava. Bom. E pronto. Quando essa empregada faz depoimentos, ela conta. E diz, acrescenta. Eu acho que a separação do casal foi devido a uma carta. E conta a história. Maria da Penha silenciada. Por quê? Qualquer pessoa que passasse pela calçada e quisesse depor contra mim e me acusar. Podia entrar. Nada vai ser investigado. Você não vai ser punida por mentir. Pá, pá, pá. Então, todos os depoimentos dela que se contradizem não foram analisados. Os depoimentos das empregadas também não. Dos vizinhos. Todos se contradizem. E eu demonstro isso nos meus livros. O primeiro livro. A verdade não contada no caso Maria da Penha. Eu analiso cada uma e confronto. E concluo e demonstro que isso é falso. A polícia nos interessou nisso. Como é que uma pessoa se forma em direito. Faz concurso público para defender a justiça e pá, 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 pá. E faz o que fizeram comigo. Totalmente contrário à Constituição, às leis e pá, pá. Me mostre uma lei brasileira que diga. Se você suspeita dele, assim tenha prova de inocência, prenda-lo. Foi o que fizeram comigo. Eu cheguei a ser sequestrado pela polícia. Sem ordem superior. Conduzido a uma delegacia na marra. Ameaçado. Bateram em mim. Aí, me dona Maria da Penha. Isso é que é pressão psicológica. Não aquela que ela usa. E o bom é o seguinte. Ela somente deve ser a gangue dela que atualizou. A partir do programa Bochao. Que falou que era psicológica. Porque durante todo o processo, ela não falou isso. Ela falou que era submetida a agressões e tal. Qualquer pessoa escuta e fala. Ah, coitadinha. Apanhava. Porque esclareceu agora. Bom, é que ela tem tantas versões que fica perdida. E se contradiz. Eu só tenho uma. Porque quem fala a verdade, sempre repite o mesmo. Assim não acreditem. E das denúncias assim, qual foi a mais absurda no teu processo? Aliás, todas são absurdas, né? Mas qual é que te chocou mais, assim? Pela coragem da mentira de falar aquilo? É que todas são tão asquerosas. Agora, quando ela disse num depoimento. E que inclusive usou para a separação. Fuimos assaltados e tal. Conta a história. Como é. E depois disse. O primeiro que eu pensei foi. Marco me matou. Ela é tão cínica que diz isso. E as pessoas não pedem provas para uma santa. Já pensou pedir uma prova? Quem é que pede? Ela se apresenta, faz show, dança de cabeça. Conta o que quiser. E todo mundo. Um absurdo. O processo inteiro é um absurdo completo. Como não tinha prova alguma. Começaram a inventar, forjar, manipular. Forçar pessoas a testemunhar a favor dela. Então você vê que é uma sequência. Uma consequência. É um apanhado de erros grotescos. Mas eu acredito que o ápice. Eu acredito que o ápice seja, Marco. Não é nem a acusação. O ápice é a juíza. Na hora que dá a pronúncia dela. Usando provas que não existem. Mas condenou. Uma condenação de ela na pronúncia. Inclusive nós observamos que ela foi. Ela já deu o parecer dela na pronúncia. Orientando praticamente todo o júri. A seguir o que ela estava falando. Que não pode também. Exato. O que eu conheço pouco de direito. Parece que isso inclusive já devia ter sido usado como base para acabar com o processo. Porque a juíza não pode tomar partido, digamos assim. Exato. Ela tomou claramente partido na pronúncia dela. E o Marco conta que ela fazia caras e bocas para ele. Provocava ele a distância. Ficava debochando dele. Claramente adotando a postura de defensora. Como se fosse uma advogada da dona Maria da Penha. E isso por si só já é uma coisa totalmente errada. A arma que a juíza na pronúncia cita. Que é a arma que ele teria cometido o crime. É uma arma que foi fabricada meses depois do crime. É como se ele tivesse sido. Eu até brinco com ele. Era o Ernst Brown. Ele até parece um pouquinho o Ernst Brown. Parece, é. É. Fizemos o vídeo. O de volta do futuro. Ele foi no futuro. Pegou a arma que tinha sido fabricada. Voltou. Deu tiro. E entregou a arma lá no futuro de novo. Porque só pode ser. Até a fabricação. Foi tão imenso depois. Ele conseguiu que a Taurus, a fabricante da arma. Fizesse um laudo. Olha, esse laudo. Imumeração da arma tal. Foi fabricada na da tal. Que é posterior. Que ele comprou essa arma. Como levaram a dele no dia do assalto. Ele comprou uma outra para continuar protegendo a família. E aí, depois, nesse dia que ele foi sequestrado pela polícia. Depois de um ano. Porque no dia do crime, não acharam arma alguma. Nessa condução coercitiva que ele teve. Sem a justiça decretar um... Porque parece que tem que ter uma autorização judicial, né? Sim. Para entrar na casa das pessoas e fazer vasculação. Entraram. Pegaram uma prova que já foi colhida também de maneira ilegal. Sem um mandato judicial. Foram na casa dele e pegaram essa arma que ele tinha comprado depois. Aqui, achamos a arma. E a prenderam. E aí, disseram que era essa arma. E aí, falaram. Vocês estão malucos? Está aqui. Ele apresentou a nota fiscal. Aí, apresentou o lado da Taurus. E a juíza usou na pronúncia final dela essa arma como a prova. Obrigado por ficar até aqui. Gostou do conteúdo? Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com a gente. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau.